Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje é sobre o cartão Bampará Mastercard Black. Este é o segundo melhor cartão de crédito que o Banco Estatal Paraense oferece aos seus clientes de maior poder aquisitivo, sendo o seu melhor cartão disponível o Mastercard Black exclusivo. Vale notar que o Bampará trabalha apenas com os cartões de crédito da bandeira Mastercard, além dos cartões Black que eu acabei de mencionar, estão disponíveis também o Standard, o Gold e Platinum. Mas hoje vamos falar especificamente sobre o cartão Bampará Mastercard Black. Neste vídeo você vai saber quais são as taxas que ele cobra, seus benefícios e como você vai fazer para ter o seu. Mas antes de continuar, aproveita este momento para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer e não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver vídeo novo no canal. Então gente, o Bampará é o Banco do Estado do Pará. E dados de 2019 dão conta que o Bampará estava presente em 103 municípios com mais de 150 unidades de atendimento, tanto na capital quanto no interior, alcançando mais de 87% da população paraense. E além de serviços financeiros, o banco também oferece um cartão de crédito para o seu público de alta renda, que é o cartão Bampará Mastercard Black. O cartão Bampará Mastercard Black conta com um programa de pontos bem interessante, gente. É o programa Sempre Mais. Este é o programa do banco e nele os clientes portadores do cartão Mastercard Black que acumulam dois pontos por dólar gasto, o equivalente a outras moedas gasto e 2,2% no exclusivo. Além disso, os pontos acumulados são válidos por até 24 meses a partir do momento que aparecem na fatura do cartão. Os pontos acumulados podem ser trocados por produtos no catálogo de recompensas do banco ou então transferidos para os principais programas de bilhagens nacionais, Smiles, Latão Peça e Tudo Azul. Os benefícios do cartão Bampará Mastercard Black são os seguintes, tá gente? Ele tem sala VIP em Guarulhos, acesso gratuito e ilimitado, salas VIPs do Long Key, internet gratuita no exterior, para SLS Cities, Mastercard Travel Rewards, aeroport concierge e assistência global de emergência. Além disso, o cartão conta com seguro automóveis, seguro médico de viagens, seguro para perda ou atraso de bagagem, garantia estendida, roubos em caixas eletrônicos, tem também seguro para isso, tá bom? Tem seguro proteção de compra e cancelamento de viagem. O cartão também conta com Mastercard Black Consierge, esse serviço que funciona 24 horas por dia, auxiliando clientes com organização de viagens e com procura de eventos, dentre outras opções. Tem também isenção de rolha e assistência de viagens. Muito bom, né gente? Agora vamos falar aí da anuidade do cartão, tá bom? Ela custa R$ 960,00 por ano, que pode ser dividida em 12 vezes de R$ 80,00, tá? Para o Black, certo? E caso você queira o Black Exclusive, custa R$ 1.080,00, dividido em 12 vezes de R$ 90,00, tá bom? A renda mínima para solicitar o cartão é de R$ 12.000,00 para o Black e R$ 15.000,00 para o Exclusive. Para ambos os cartões, os clientes têm acesso a cartões adicionais, cuja anuidade é de 50% da queda do cartão titular. Muito bom, né gente? E aí, ficou interessado em ter o cartão Bampará Mastercard Black? Pois é, infelizmente não tem como pedir esse cartão pela internet, tá gente? Para você poder tê-lo, é preciso ter uma conta no banco Bampará, tá bom? Então é isso galera, agradeço por ter assistido esse vídeo até o final, peço que por gentileza curtam, compartilhem com seus amigos e se possível se inscrevam no nosso canal, ok? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.